ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. 18 pessoas são presas em operação de combate ao tráfico de drogas em 7 bairros da capital. Deputado Josué Neto, único candidato à presidência da Assembleia Legislativa, revela os nomes dos membros da mesa diretora. A posse acontece amanhã. Comandantes e passageiros ainda descumprem normas de segurança nos rios do Amazonas. Ano passado foram registrados mais de 90 acidentes. Médicos terceirizados devem parar parte das atividades a partir de amanhã. Apenas casos de urgência serão atendidos. E um alerta a quem tem animais de estimação. Comida caseira pode causar doenças graves em cães e gatos, segundo especialistas. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Amanhã os novos deputados tomam posse na Assembleia Legislativa do Amazonas e definem a nova mesa diretora Josué Neto, único candidato à presidência da Casa, será aclamado e até já revelou o nome dos membros da mesa. A quinta-feira foi de ajustes finais antes da posse dos deputados da nova legislatura. A cerimônia acontece nesta sexta, a partir das 10 da manhã. A Ed News é uma das responsáveis pela limpeza do plenário Rui Araújo. Nenhuma sujeira passou despercebida. Tem que estar tudo impecável para receber os representantes do povo. Queremos receber o presidente com organização, com a limpeza, para que fique um ambiente limpo, bonito, que as pessoas gostem de ver. Mesmo não sabendo que tem certas pessoas que não olham o nosso trabalho, mas queremos deixar organizado para que o presidente fique bem à vontade. Todas as pessoas sejam bem-vindas aqui na Assembleia. Segundo a diretora de cerimonial da Assembleia, a sessão desta sexta será dividida em duas etapas. Amanhã às 10 horas acontece a primeira reunião preparatória, que consiste em dar posse aos deputados eleitos para a 19ª legislatura. Essa reunião é presidida pelo deputado mais idoso e os deputados nesse momento tomam posse. O deputado mais velho da nova legislatura é Belarmino Lins. É ele quem vai dirigir o início dos trabalhos e dar posse aos colegas. Num segundo momento, Belarmino Lins irá conduzir a escolha dos novos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa. O deputado Josué Neto é o único candidato e vai ser aclamado pelos demais parlamentares. Em seguida, Belarmino continua a escolha dos nove membros que vão compor a mesa, entre eles secretários, vice-presidentes, corregedor e ouvidor. Mas o futuro presidente já adiantou o nome dos membros da mesa. Josué Neto confirmou Roberto Cidade, do PV, no cargo de terceiro vice-presidente. Delegado Péricles, do PSL, será o secretário-geral. Cabo Maciel, do PR, primeiro secretário. Augusto Ferraz, do DEM, ocupará a segunda secretaria. E Fausto Júnior, do PV, a terceira secretaria. O novo corregidor da casa será o deputado Abdala Frasch, do Podemos. Os únicos cargos ainda sem nome são os de primeiro e segundo vice-presidente e de ouvidor. Mas segundo Josué Neto, podem ser ocupados por Alessandra Campelo, do MDB, Mayara Pinheiro, do PP e Felipe Souza, do PHS. Os nomes de Alessandra e Mayara são uma espécie de cota feminina aprovada pela Assembleia ano passado. Aliás, será a legislatura com o maior número de mulheres nos últimos 16 anos. São quatro contra 20 homens. Hoje a nossa equipe acompanhou uma inspeção de rotina da Marinha do Brasil nos rios aqui da capital. O descumprimento das normas de segurança ainda é comum nas embarcações. Olha, só no ano passado foram registrados mais de 90 acidentes. Porto da Manaus Moderna, um dos principais pontos de entrada e saída de barcos na capital. Aqui tem de tudo. Transporte de cargas, de passageiros, mais de 5 mil pessoas passam todos os dias nessa região. A Thelma está indo para o município de Codajás. E sabe qual é a preocupação dela? Segurança. Tem que ver se tem colete, tem que ver se ele é habilitado para isso, né? Aí a gente tem que se preocupar com isso, né? O Alexandre é dono do barco Príncipe do Amazonas. Trabalha nesse ramo há mais de 10 anos. O barco está documentado e com todas as licenças em dia. Segurança em primeiro lugar. Temos cumprido aí todos os itens aí de segurança que são exigidos pela capitania dos postos. No ano de 2018, foram registrados nos rios do Amazonas 92 acidentes. Uma redução comparada com o ano anterior, quando ocorreram 97 casos. De acordo com a Marinha, a maioria dos acidentes é por conta do descumprimento de normas de segurança e envolve embarcações de transporte de passageiros. Para evitar esses tipos de acidente, a Marinha do Brasil realiza constantes fiscalizações com essa embarcação aqui, onde uma inspeção naval é realizada. A fiscalização funciona em dois momentos. Primeiro, a parte da documentação. Os registros do barco e dos tripulantes são verificados. No segundo momento, os itens de segurança e a parte do maquinário da embarcação. Tudo que nós fazemos durante as nossas abordagens, o jeito que a gente se pronuncia para as pessoas, as nossas palestras, é justamente para despertar, tanto na tripulação quanto nos passageiros, a atenção com relação a itens de segurança. E para finalizar, uma demonstração de como se usa o colete salva-vidas. Tudo ok, é hora de seguir viagem. E o mais importante, com segurança. Uma carreta tombou hoje à tarde na rua Jerônimo Ribeiro, São Raimundo, bairro da Zona Sul, aqui da capital. O veículo tentava fazer uma conversão para subir a ladeira em frente ao cemitério Santa Helena, quando a carga, formada por sacos de cimento, tombou para o lado direito e desestabilizou o veículo, que caiu sobre um carro particular estacionado em via pública. A rua ficou interditada até as três horas da tarde e o trânsito foi desviado. Já voltou ao normal. A seguir, 18 pessoas estão presas e o menor apreendido durante a operação de combate ao tráfico de drogas aqui na capital. É o que você vê em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti